Olá, profissionais da beleza do Amapá. Eu, Michele Brasileiro, embaixadora da Minas Flor Professional, estou aqui para fazer um convite especial para vocês. Estarei aí no dia 30 de novembro, levando para vocês técnicas, tendências, novidades em polorimetria, mechas exclusivas, penteados, isso mesmo, muita novidade para vocês arrasarem no final de ano, hein? Então não perca, adquira logo o seu convite, são as últimas vagas, está se esgotando este evento maravilhoso, que acontecerá, lembrando, dia 30 de novembro, na rua Rui Barbosa, número 1193, no centro, no Sebrae de Santana, isso mesmo, hein gente? Não se esqueça, no Sebrae de Santana, 30 de novembro. Estarei lá com muitas novidades, junto com a Minas Flor Professional, levando o que é de melhor para vocês, profissionais da beleza. Então, vou deixar um pouquinho do meu trabalho no finalzinho desse vídeo, para você conferir tudo o que irei levar para vocês nesse dia especial, tá? Confira aí no final do vídeo o meu trabalho, o que irei ensinar para vocês no dia 30. Será um grande prazer estar aí com vocês na cidade de Santana, no estado da Mapa. Grande beijo e aguardo todos vocês lá! Tchau! 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 Tchau!